O aniversário da SEGA oficialmente é no dia 3 de junho de 1960, então nesse ano de 2020 a empresa completa 60 anos. E em comemoração a esses 60 anos, a SEGA iniciou uma campanha de marketing com um novo personagem, batizado de SEGA SHIRO. Mas esse personagem não é tão novo assim, ele tem laços muito fortes com outro personagem famoso da SEGA, SEGA TASAN SHIRO. Até o momento foram feitos dois comerciais bem interessantes, e é certo que dia 3 de junho vai ter um anúncio da própria SEGA. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais de SEGA TASAN SHIRO, revisar as mudanças que a SEGA fez nesse último ano, e falar dos 60 anos da SEGA. Então, bora! Pra gente entender essa nova campanha de marketing da SEGA, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Mais precisamente, pra quinta geração de videogames. Quando o SEGA Saturn, esse modelo cinza, foi lançado em 1994. E esse modelo se deu muito bem aqui no Japão, principalmente pelos jogos, que agradavam bastante o público nipônico. Mas aos poucos o Sony Playstation foi tomando espaço, com jogos exclusivos e de peso. No ano de 1997, o Playstation já dominava absoluto. E foi nesse ano que a SEGA decide fazer uma nova campanha de marketing. Essa campanha traria um novo mascote, e também um novo modelo para o SEGA Saturn. O SEGA Saturn branco. De início, os comerciais seriam totalmente politicamente incorretos. Aliás, as propagandas da SEGA sempre foram assim. Mas voltando, todos nós sabemos que o povo japonês não é lá muito sociável, né? E pensando nisso, a galera de marketing da SEGA teve uma ideia brilhante. Pegar um cara grandão, e tirar as pessoas das ruas, das anseterias, da prática de esportes, e mandar elas pra casa. Muitas vezes usando a violência. Mas de volta pra casa, pra que isso? Pra jogar, SEGA. O próprio nome do personagem seria uma associação de palavras com um novo videogame lançado. O SEGA Saturn branco. De início, o nome do personagem seria SEGA SATAN SHIRO. SEGA SATAN é como é pronunciado SEGA SATURN aqui no Japão. E SHIRO é branco. Mas SHIRO, dependendo de como você escreve, pode ter outro significado. Como conhecer, jogar. Então o nome do personagem seria, literalmente, Jogue SEGA SATURN. Só que o nome final escolhido foi SEGA SATAN SHIRO. E vou te contar, foi uma sacada de mestre. Pois a maior lenda do judô, historicamente, se chamava SUGA SATAN SHIRO. Aliás, SUGA SATAN SHIRO, era um nome fictício. O nome verdadeiro dele era SAIGO SHIRO. SUGA SATAN SHIRO, foi a primeira pessoa a receber a faixa preta no judô. E já foi tema de um livro, e também de um filme, dirigido por Akira Kurosawa. Depois de tudo decidido, só faltava uma pessoa pra encarnar o SEGA SATAN SHIRO. Mas tinha que ser alguém forte, conhecido e carismático. Pois SEGA SATAN SHIRO, era uma espécie de anti-herói. Fazendo as coisas não tão certas, digamos assim. Pois o objetivo era que ele fosse totalmente parcial em favor da SEGA. E novamente vou falar pra vocês, escolheram a pessoa correta. O ator HIROSHI FUJIOKA. Mas e SUI, quem é HIROSHI FUJIOKA? HIROSHI FUJIOKA é um ator japonês bem famoso. Principalmente por ser o primeiro Kamen Rider. Nos cinemas, ele também fez Oda Nobunaga. O imperador japonês que tá em vários jogos, né? Nos videogames, a sua atuação mais famosa foi depois de SEGA SATAN SHIRO. Quando ele dublou Iao Hazuki. Pai de Ryu Hazuki. Personagem principal de Shemu. Mas por que SEGA SATAN SHIRO é um personagem tão icônico? Como eu falei pra vocês, é histórico que os japoneses não são muito sociáveis. Houve no passado muitas campanhas para os japoneses fazerem mais atividades sociáveis. Para que literalmente saíssem de suas casas. A sacada de humor negro de SEGA SATAN SHIRO. Era que exatamente ele incentivava o inverso. Ele literalmente obrigava à força as pessoas que estivessem fazendo qualquer atividade social. A voltarem para suas casas para jogar videogame. Mais precisamente um SEGA SATAN. E claro que ele sempre usava seu famoso golpe para convencer as pessoas. E no final dos primeiros comerciais, ele sempre dizia SEGA SATAN SHIRO. Que pode significar tanto SEGA SATAN branco, como Jogue SEGA SATAN. Olha só, quer um exemplo? Vou falar pra vocês. Logo no primeiro comercial de TV de SEGA SATAN SHIRO, tem os meninos indo jogar beisebol. Um deles se assusta e reconhece. E fala o nome dele, SEGA SATAN SHIRO. E SEGA SATAN SHIRO dá vários golpes nos garotos. Olha que absurdo! E no final, novamente ele fala SEGA SATAN SHIRO. Que era a frase que ele falava em todos os comerciais. Tiveram vários comerciais veiculados. E todos fizeram muito sucesso. Nem preciso falar pra vocês que o SEGA SATAN SHIRO também fez um enorme sucesso graças a SEGA SATAN SHIRO. Apesar de ser um anti-herói, tinha um carisma muito grande. Por causa desse sucesso, fizeram uma nova fase para o SEGA SATAN SHIRO. Nessa segunda fase de comerciais, ele começa a participar dos jogos. Mas essa fase, antes é inaugurada com um comercial icônico. Logo no início do comercial, vemos SEGA SATAN SHIRO carregando um enorme SEGA SATAN SHIRO branco nas costas. Treinando sua força com o cabo do controle. E praticando os socos nos botões gigantes do joystick. É bizarro e sensacional ao mesmo tempo. E tudo isso com a música tema dele ao fundo. Vou falar pra vocês. Nessa fase, só tem comercial impressionante e incrível. Mas olha só, vou destacar três pra vocês. Mas sério, todos são excepcionais. E engraçadíssimos. O primeiro comercial é do jogo Burning Rangers. Que é um jogo de bombeiros futuristas. Bom, nesse comercial há um incêndio e duas garotas. Uma desmaiada e a outra pedindo ajuda. Nesse instante, chega o nosso herói, SEGA SATAN SHIRO. Ele começa a fazer respiração boca a boca na moça desmaiada. Aí você fala, pô, algo tá errado né? SEGA SATAN SHIRO não é um herói, ele é um anti-herói. Aí mostra cenas do jogo e tal. E quando volta, você entende. Pois SEGA SATAN SHIRO continua fazendo respiração artificial na moça. E você vê a outra irmã tentando afastar SEGA SATAN SHIRO dela. Na verdade, ele tava abusando da situação. O segundo comercial que eu quero falar pra vocês é do jogo The House of the Dead. Que é um jogo de tiro em que você mata zumbis. No comercial, SEGA SATAN SHIRO dá seu golpe de judô em vários zumbis. Que levantam novamente. Então ele faz o golpe de novo e de novo. Só que na segunda vez ele fica desesperado porque vê que os golpes não deram certo. Lembrou muito o Chapolin, sabe? Exatamente pela cara de desespero que ele faz no final do comercial. O terceiro destaque que eu vou falar pra vocês é do jogo de futebol. Road to World Cup 98. No jogo, um genérico imitando o Ronaldo Fenômeno chuta a bola pro gol. E SEGA SATAN SHIRO é o goleiro. Mas ele arranca as traves do lugar impedindo o gol. E no final do comercial aparece o juiz expulsando ele. É hilário a cara de indignação que ele faz. Como eu falei, eu vou citar só esses três. Mas você pode ver os outros comerciais que você acha facilmente no YouTube. Todos os comerciais dessa fase são sensacionais. Só que tudo tem um fim, né? E SEGA SATAN SHIRO também teve um fim. Que acontece em 1998 com o anúncio do Dreamcast. Mas como tudo era galhofa, também tinha que ter galhofa no comercial. Bom, o comercial começa no prédio da SEGA com os autos executivos anunciando o Dreamcast. Aí aparece um vilão misterioso que solta um míssil em direção a esse prédio. SEGA SATAN SHIRO aparece do nada. Pega o míssil com as mãos e o desvia com o seu poderoso golpe. Indo junto com o míssil pro espaço. E aí o bendito se explode junto com SEGA SATAN SHIRO. Você vê até o kimono branco saindo na explosão. Depois aparece todos chorando e falando o nome do personagem. Mas não era também só a despedida de SEGA SATAN SHIRO. Pois o comercial era pra anunciar o jogo do mascote. Ou ex-mascote da SEGA. O jogo são pequenos minigames baseados nos comerciais de SEGA SATAN SHIRO. Cada vez que você passava de fase, você via um comercial. Pronto, agora você sabe quem é SEGA SATAN SHIRO. Agora a gente pode voltar pro presente. Agora em 2020, a SEGA lançou um site em comemoração aos seus 60 anos. E o site é bem legal. Tem a história dela contada pela própria SEGA. Oficialmente com imagens. Incrível pra quem é fã. E no site, meio que secretamente, tinha um link para um vídeo do YouTube. Nesse vídeo aparece umas garotas perguntando sobre os sabores de tapioca. Só que as tapiocas não são iguais às tapiocas brasileiras. A tapioca aqui no Japão é uma bebida. Essa bebida que elas estão tomando. De repente, aparece um garoto de branco falando que a SEGA é melhor. Aí aparecem várias perguntas. E ele sempre diz que a SEGA é melhor. Até que alguém pergunta. Quem é você? E ele começa a cantar o nome dele. SEGA SHIRO, SEGA SHIRO. E na última vez que ele repete SEGA SHIRO, ele diz SEGA SHIRO. Exatamente o jogo de palavras de SEGA SATAN SHIRO. Só que em vez de jogue SEGA SATURN, ele dizia jogue SEGA ou conheça SEGA. No segundo comercial, ele está cercado de pessoas e aparece uma garota e pergunta. SEGA SHIRO, isso é um SWEET? E ele responde. SEGA DAIO, ou seja, é SEGA. Mostrando um Game Gear. Na cena seguinte, outra guria pergunta. Isso aí é um óculos de sol? E novamente ele responde. É SEGA. Com os óculos 3D do Master System nos olhos. Depois perguntam se o que ele tem nas costas é uma mochila. E ele responde. É SEGA. Mostrando um SEGA SATURN branco. Referência total àquele comercial em que SEGA TASAN SHIRO pega um SEGA SATURN enorme nas costas. A próxima e última pergunta é sobre o que ele sempre veste. Se referindo ao kimono branco que ele usa por cima de sua camisa. Nesse momento, vem umas lembranças dele. Que é um desenho bem legal, cheio de referências. Logo de cara, você vê um treinamento de SEGA TASAN SHIRO e SEGA SHIRO. E claramente eles usam um Playstation como saco de pancada. Em seguida, ele recebe um livro chamado COMPREENDENDO A SEGA. Com um Mega Drive e um SATURN na capa. Tem outros videogames, mas eles não aparecem. Depois você vê ele escrevendo SEGA EXAUSTÃO. E ao lado dele, um Megazord completo. Logo depois, vemos SEGA TASAN SHIRO se despedindo da família. E explodindo naquele fatídico comercial. Outra coisa que aparece é a camiseta de SEGA SHIRO. Com o primeiro mascote do SEGA SATURN. Aquele que informava que o videogame tinha 64-bit. E finalmente, vemos o kimono caindo e SEGA SHIRO pegando ele em seus braços. Aí voltamos ao tempo atual e ele gritando PAI. Nessa hora, não temos mais dúvidas que ele é filho de SEGA TASAN SHIRO. Tirando nossa atenção, uma menina grita. Olha ali! E aparece um cara mascarado de kimono preto. Que claramente é Hiroshi Fujioka. O intérprete de SEGA TASAN SHIRO. Ah, quase ia me esquecendo. SEGA SHIRO é interpretado por Maito Fujioka. Que é realmente filho de Hiroshi Fujioka. O personagem se diz SEGA HATAN SHIRO. Que é outro jogo de palavras. Que literalmente quer dizer SEGA falida. Terminando o episódio com SEGA SHIRO. Dizendo que vai defender a SEGA. E claro, logo aparece o Tsuzuku. Quem via Tokusatsu na manchete. Sabe que essa palavra significa continua. Mas até o momento não foi lançado o outro episódio. Nesse último ano, a SEGA tem feito um volta às origens. E não é porque ela está falida não. A SEGA tem feito um lucro substancial com os jogos feitos para celular. Igualmente para os seus jogos de arcade. E também nos games que ela lança em outros consoles. Mas do que se trata essa volta às origens. É que o logo da SEGA Toys já há alguns anos. É um logo mais arredondado. Não que eu ache feio. Mas nada tinha a ver com o logo da SEGA. No ano passado, tanto a SEGA Toys do Japão. Quanto a SEGA Toys da América. Mudaram o seu logo para o logo original da SEGA. Uma vinheta com o olho. E no reflexo desse olho aparecendo o logo tradicional da SEGA. Anda aparecendo constantemente. Além dessa subdivisão ter lançado no ano passado. Vários tablets para educação infantil. Que são uma evolução do SEGA BINA. Resumindo. Ela está produzindo algum tipo de hardware no momento. Mas não vou especular nada. Só esperar mesmo para saber o que é esse anúncio no dia 3 de junho. Mas quero saber de você. O que você acha que a SEGA irá anunciar? O que achou da história de Segata Sanshiro? E quero saber também o que você achou do novo personagem. O SEGA Shiro. Me fala aí nos comentários. Ah! E não se esquece. Me segue lá no Instagram e no Twitter. Arroba Vitori Sui. Que lá eu posto coisas extras do canal. E também itens que eu ainda não mostrei aqui. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. Instagram e Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.